Música Foi o amor do casal Marcelo Antunes e Paula Cristina pela odontologia que fez nascer no município de Edeia a Odontologia Clínica Integrada, que oferece qualidade de vida através da saúde bucal. A clínica trabalha com próteses, aparelho ortodôntico, implantes, canal, restaurações, periodontia, exames de raio-x e atendimento a criança. A clínica conta com ótima estrutura e uma equipe de profissionais altamente qualificados. A odontologia clínica integrada ainda atende pelo plano Uniodonto.